Olá, Estarzinhas! Hoje eu vim aqui fazer um vídeo muito pedido por vocês que é organizando meu material escolar 2017. E se vocês querem assistir, vamos lá? Ah, e pra quem não sabe, que também vocês me perguntam muito, eu vou pro quinto ano. Também, você que não viu o vídeo do material escolar 2017 vai estar aqui no chat, mas que esse ano tem muita coisa diferente aqui, comprei. Deixa eu ver o que eu vou. Ah, e novamente, não liga o latido de cachorros porque eu tenho três aqui em casa, então é impossível eles não latirem, são muito sepecas. E o que eu estava falando? Não se esqueça de participar do sorteio do material escolar 2017, que vai estar aqui no chat também, que tem muita gente participando e eu estou muito feliz, muito obrigada a todos vocês. E antes de começar o vídeo, já vai deixar um seu like se você gosta desse tipo de vídeo e se inscreva no canal se vocês ainda não sentirem. Não se esqueça de ativar o sininho e dar notificações pra não perder nenhuma novidade. Então, vamos começar. Eu vou começar primeiro... Eu vou começar primeiro pelo estúdio. Opa, filhinha. Ai, tem uma bagunça aqui, tá? Não liguem! Mas vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui, né? É? Pra quem não sabe, esse ano eu estou usando aqui esses toys da Kiva, que é muito lindo, ela é maravilhosa. Eu ganhei do meu dígito e da minha tia. Foi um dos meus presentes de aniversário, que vai estar aqui no estados do vídeo. E vocês estavam muito curiosos e curiosas pra saber o nome da minha macaquinha, que é... Vamos lá, fala lá. Que é a Helene. Ela é muito fofinha, eu adorei ela. A minha macaquinha. Então, vamos começar. Chega de bababá, que esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos começar pelas canetas. Que são essas. E também são essas quatro canetas coloridas, que eu coloco em primeiro, porque eu adoro muito essas canetas. Eu uso bastante. As canetas coloridas, eu coloco as minhas filhas. As canetas que apagam. Eu gosto muito interessante. Tem duas canetas reservas, que com certeza tem aquela, aquele amigo que vai te pedir e não vai devolver. Então, eu já estou prevendo aqui com as minhas canetinhas reservas. E agora ficou assim, essa parte. Que é... Aqui, na primeira parte, eu coloquei as canetas, que eu acho que eu vou usar mais nesse ano, porque esse ano eu vou começar a usar canetas. Estou muito feliz. E agora eu vou colocar os lápis, que eles vão ser muito úteis, que além das canetas, os lápis também são muito importantes. Que eu estou aqui com seis, que em prova, assim, ele acaba a ponta. Aí a gente pega outro. Por isso que eu levo bastante lápis para a escola. Porque quando acaba, você está atrasada na prova, aí você já coisa o lápis. Outro lápis. As canetas tem de estrelinha, vocês. Que fica assim. Depois eu coloco a minha lapiseira. E também o meu marca-texto. Que é um pouco difícil de colocar, só que a gente consegue. Quando eu não consegui, eu volto. Foi! Consegui! Consegui. Agora ficou assim essa parte do estojo. Na parte de trás, eu vou começar com as minhas canetinhas da Fábio Castel, de 12 cores. Eu não vou falar, vocês vão assistir o vídeo que eu sei. Eu falei tudo isso, tudo sobre o meu material, lá no vídeo. Também tenho os meus lápis. Que eu estou um pouquinho usado, porque eu pintei o meu livro de Floresta Encantada, de Floresta Secreta, assim. E depois eu coloco as coisas que sobraram, que não tem como colocar na frente. Como apontador, borracha, 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 a caneta permanente, que é para escrever em caderno, essas coisas assim, o livro. É a tesoura, o corretivo em caneta, o corretivo em fita, acabou, né? E aqui acabou. Eu não deixo organizado aqui, porque essa parte, ela vai balançar e ela vai ficar desorganizada. Ah, gente, essa borracha é muito linda, olha que bonitinha, é ondada, tem como desmontá-la. Eu não vou desmontar, senão eu não vou saber montar. Pronto, meu estojo, o meu primeiro estojo já tá pronto. Agora vamos para o meu segundo estojo, que é esse daqui muito fofinho, peludinho rosa, que eu coloco as outras canetas coloridas, que tem essas com glitter e cheirinho. Do ano passado, tá, gente? Pronto, dois estojos prontos. Agora eu vou para a mochila. Nossa, espera aí, todo o meu apoio vai ficar de lá. Agora na mochila, eu vou começar aqui na frente, que tem esse bolsinho. Mostra aqui, produção. Agora é pra você tirar a pé. Esse bolsinho, que é pequenininho, só que dá bastante coisa. aí aqui eu coloco o meu giz de cera, esse daqui, que é tipo em caneta, ele é muito legal, eu adorei. que às vezes eu também não coloco só isso, coloco o meu celular. Aí aqui atrás, é o bolso um pouquinho maior, aqui nesse espaço daqui. Ah, meu Deus, eu esqueci uma coisa muito importante. É mais importante do que todo o meu material. E a coisa mais especial é o meu livro todo dia com a Bel, que é uma agenda, né? Então eu posso anotar coisas. Essa é a minha segunda agenda, e essa daqui, que eu anoto coisas. Isso aqui na escola, eu coloco sugestões de vídeos, etc, né? Pra eu fazer pra vocês. Gente, o que que eu fiz? Esse daqui fica na parte de trás. Aí aqui, um desses bolsinhos, eu coloco o meu grampeador. Às vezes aqui eu coloco caneta reserva, mas eu não coloco muita coisinha, não. Aí aqui atrás, eu coloco o meu transferidor. Também coloco, aqui eu coloco no celular, ou aqui também. Aí eu coloco a minha bolsinha de moeda, que às vezes a minha mãe deixa comprar bala só às sextas, né? Porque não pode comprar bala todo dia, senão vai ficar com caro. E aqui eu acho que é só. Às vezes eu conto, pelo menos é só. Antes pra parte de trás, que é a maior de todas, que ela é muito grande, eu vou colocar aqui do lado a minha cola. E do outro lado tem uma garrafinha de água, só que não tem necessidade de mostrar. Aí aqui atrás, que é muito espaçoso, aqui nessa parte, eu coloco a minha pasta, que dentro dela é essa fotinho da Bel, que ela fez um movimento na Pampilli. E aqui atrás tem o autógrafo dela, que eu não sabia que tinha esse encontrinho. Eu não sei se eu descobri o YouTube nessa época, só que eu só sei que a minha amiga Carol, do Diário da Carol, me deu. Muito obrigada, Carol, que ela tinha ido e ela não usava mais, então eu vou usar, prenderar em tudo, qualquer lugar no meu quarto. Eu vou duplicar isso daqui, eu juro. Eu vou deixar aqui no meu, na minha pasta, junto com a minha régua, porque eu tenho medo de quebrar, não pra deixar, eu tô com a minha mochila. Eu vou deixar aqui, e às vezes eu decoro meu caderno com a fotinho da Bel, né? Porque a Bel é maravilhosa. Aí, além da pasta, eu coloco também os meus cadernos da matéria de amanhã. Caderno de matemática e o caderno de português, aqui, certinho. E também sobraram cadernos de ciências, histórias e geografia. Aí aqui, eu coloco assim, olha. E uma dica pra essas argolas do caderno não ficarem grudando, você ter aquela dificuldade de arrancar e quebrar e rasgar todo o seu caderno, você faz assim, olha. Um caderno assim, outro caderno assim. Então, é mais fácil dele não rasgar o seu caderno. Aí é só colocar, que por enquanto, eu não estou usando um livro, só vou começar a usar livro dia 6 do 2, então eu só vou levar os cadernos. E eu também estou usando o casaquinho, porque lá na minha sala de aula, o ar-condicionado é muito forte. então deixa eu tentar levantar essa mochila aqui pra enfiar. Aí depois também, eu coloco o meu livro Jardim Secreto, que às vezes eu termino um dever, aí eu não tenho nada pra fazer, né? Então a gente pinta. Eu deixo aqui. O livro da Bel, eu também deixo aqui junto. Mostra aqui, produção. eu deixo aqui, você tem que colocar ele mais fofo. Aí, agora eu tenho que deixar em pé, firma aqui dentro. Aí eu vou colocar os meus estúdios, que é o primeiro e o segundo, que eu deixo assim, organizado, organizado certinho. Aqui é só, né? E eu também uso às vezes esse batonzinho quando a minha boca tá secada e é dessa cor. É um nude bem fraquinho, que quando você coloca na boca, ele fica bem fraquinho e ele é muito cheiroso. Não dá de comer isso daqui. Tem cheiro de chocolate, juro. Eu deixo aqui. E eu também levo a minha bolsinha que eu ganhei da Dória, do canal Dória Dória. Muito obrigada, Dória. Eu adorei. Que eu deixo aqui a minha página, minha escova e o meu e o fio dental. Eu deixo uma máscara de silly gloss só, porque eu adoro, eu adoro usar gloss. Eu deixo o meu desodorante, que ele também, ele é muito legal. Ele é muito legal. Que ele é desodorante. Também é aplicador tipo um creme para o corpo. Então você pode deixar em qualquer lugar. É um desodorante corporal, que você pode colocar na perna, você pode colocar na axila, que é o ideal. Você pode colocar na roupa, você pode colocar na cabeça. E você pode colocar em tudo. Então, eu deixo ele... Por que eu deixei a mochila? Eu deixo ele aqui em cima é a minha necessidade aqui em cima dos cadernos, que é mais fácil de pegar. Amanhã eu tenho a educação física ou ela, né? Porque você vai ficar suave, eu tenho certeza que você vai ficar suave. Então, isso é assim, é por isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe like se você gostou. Se eu não acho que vocês ainda não assistiram. Beijinho para o lado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Fui! Ah, e não perco a minha primeira rotina de dia de aula, hein? Tchau! Pra quem não sabe, esse ano eu tô usando esse daqui da Típica, que eu ganhei no meu... Pra quem não sabe, esse ano eu tô usando esse aqui. pra quem não sabe, esse ano eu tô usando aqui... Mas não é? O que que eu sou contigo? Vou começar pela parte da frente do meu estojo, que é esse daqui da Típica, que eu também mostrei no... Típica de 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 T